Rússia bloqueia a site de CIA e FBI por espalhar informações falsas, diz a agência. Buscou o Reutis, o regulador de comunicações da Rússia, Ruzkonadzor, disse nesta sexta-feira que bloqueou o site da CIA e do FBI, acusando as duas vezes do governo dos Estados Unidos para informações falsas, segundo a agência de notícias tais. Ruzkonadzor restringiu acesso a uma série de recursos pertencentes à estrutura estatal de países de justiça por disseminar material destinado a desestabilizar a situação social e política na Rússia, disse o regulador e o comunicado divulgado por agência de notícias russas. De acordo com tais, Ruzkonadzor afirmou que os dois sites norte-americanos publicam informações e materiais imprecisos que desacreditam as forças armadas russas. Não houve comentários de melhor de Washington ou da embaixada dos Estados Unidos em Moscou. A Rússia tornou o crime desacreditar suas forças armadas um crime punível com até cinco anos de prisão e, quando distribui conscientemente informações falsas sobre os militares, acarreta uma pena máxima de 15 anos. Desde que a Rússia enviou dezentos de milhares de soldados para o clã em fevereiro do ano passado, o Ruzkonadzor bloqueou uma série de e-mails de comunicação independente, alguns sites de notícias transitaram em plataforma de mídia social, incluindo Facebook, Instagram e Twitter. Reportagem da Reutis, o poste russa é bloqueada da CFB, por espalhar informações falsas, desde a agência apareceu primeiro e isto é independente. Reutis, o poste russa é bloqueada da CFB.